Tem gente que diz que não gosta, mas quando a banda toca, vai de frente e de costas. Tem gente que diz que não quer, mas não sai daqui, porque só tem filé. Vai passando, vai olhando, se ligando e ficando. Sei que vai se render, segura a swingueira, que o couro vai comer. E o couro está comendo pra valer, todos os sábados em Feira de Santana. Quem esteve nas casas de shows Santo Vício e Barrilhos, no dia 31 de março, pôde conferir o melhor do pagode ao vivo, ao som das bandas Camisa 10, Paulinho Sucesso e o grupo Sem Mais Nem Menos. No meio dessa energia maravilhosa, a equipe da TV MCE entrevistou um dos principais artistas ferenses, o cantor e compositor Roberto Coelho, que destacou o clipe da música Nem Precisa Ser Amor, de sua autoria, que vem alcançando milhares de visualizações. Outros projetos novos de cunho artístico também foram ressaltados pelo músico. Ali foi um primeiro trabalho que a gente fez, com muita alegria, um clipe que a gente fez gravado lá na Lagoa, aquela lagoa bacana, que é um dos símbolos de Feira de Santana. E a gente escolheu lá pra gravar esse primeiro trabalho que deu início à nossa carreira solo. A música do clipe foi a primeira música do nosso primeiro CD solo, foi o CD Sensibuli. E agora a gente traz aqui em primeira mão, a gente já tá preparando um novo trabalho. Vou até soltar aqui pra vocês o título do próximo trabalho, se chama Restaurante, né? E uma das músicas é Corpo Leve, a gente deve estar lançando nos próximos dias aí. É uma música que fala de positividade, de alto astral, isso tem a ver com o disco Restaurante. Não é restaurante de comida, mas de restaurar coisas boas, de restaurar o amor verdadeiro, de restaurar a amizade, de restaurar o otimismo. E essa música fala de energia positiva, de alto astral, de tudo que dá certo na vida das pessoas. Bom, a ideia era segurar, mas a música é mais ou menos nessa linha. Corpo levemente sã, aham, corpo levemente sã, aham, corpo levemente sã, aham, corpo levemente sã. Aguarde aí que tá vindo com muito carinho, preparado com muita, assim, positividade e lançando aqui em especial. Na oportunidade, Roberto Coelho avaliou o cenário atual da música baiana e falou sobre suas composições, que foram gravadas por bandas e artistas de renome. Bem, a música baiana tem passado por transformações, coisas pra se adequar, novidades pra sobreviver, como é a inserção do reggaeton mesmo, artistas como Cláudia Leite, como Ivete Sangalo, inseriram o reggaeton, que é um ritmo latino que há muito tempo faz sucesso, são maneiras de sobreviver. A minha opinião, pessoal, é que deveria se valorizar mais a música baiana e não se preocupar tanto em agradar lá fora, porque o que chamou a atenção do Brasil inteiro foi justamente essa alegria da música baiana, foi essa autenticidade. São as novidades daqui que chamam a atenção lá fora. O funk eles já ouvem lá, o reggaeton eles já ouvem lá fora, o dance eles já ouvem lá fora. Agora, esse axé, essa energia e essa alegria só tem aqui na Bahia. Deu até rima. No mundo das composições a gente tem algumas canções gravadas aí que marcaram. Eu acredito que hoje a gente deve ter em média umas 50 músicas por aí gravadas, que tocaram em rádio e tal. Entre elas a gente destaca a brincadeira da tomada, a gente destaca na manteiga, a gente destaca Ave Mácio Vito com o pincirico, a gente destaca Pompom Peri com o saia rodada, e joelho e cintura, cabeça de ogô agora com terra samba também. E a mais nova é com a turma do Altian, agora que justamente mistura pagode com reggaeton. A gente brinca com essa nova onda mundial, mas que incorpora-se muito bem com a energia da Bahia. Então, pagode com reggaeton é nova, tá? Não é o tchan do Brasil. O produtor de eventos, Nilson, também foi entrevistado pela equipe da TVMC. Ele aproveitou o ensejo para convidar a Sociedade de Feira de Santana para a 12ª edição da Feijoada do Nilção, que acontece no dia 15 de abril, no Zila Cerimonial, no bairro Capuchinhos. A Feijoada do Nilção é um projeto já antigo, assim, que todo mundo gosta, que já desejava, porque eu lá atrás já buscava isso, entendeu? Tudo começou simplesmente no aniversário. Eu quis realizar esse aniversário de maneira muito prazerosa para os amigos. e surgiu a oportunidade de fazer uma festa com música ao vivo. E nisso eu falei, porra, agora é a minha praia. Estou realizando o meu sonho e matando os meus desejos. E aí foi. Surgiu o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Estamos no 12º ano, com fé em Deus. Será uma das melhores festas de Feira de Santana. Por lá já passaram vários artistas, como Marizeli, Altácia Pura, Galeguinho SPA, Jean Santana, Eli Júnior, Viola de 12, Chicana. E esse ano, com a atenção muito especial para a Feira de Santana, que é Seu Machiste, que é uma banda muito querida em Feira de Santana. E pra mim, assim, é uma realização de um sonho. E espero todo o povo de Feira de Santana lá. E, inclusive, vocês, todos, junto comigo lá, né? E aí o o o o o o . É um aspecto Que só inclui em paz E por agora de você E por agora de você E por hoje deisis Que só inclui em paz E por agora de você Eu sinto que vou ser rei Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da palavra dessa vida de solteiro Eu sosseguei O Deus roda os meus planos O que eu tava procurando E o que eu achei Em você Alô pessoal do MCE Aqui é André Lopes, a banda Sem Mais Nem Menos Estou aqui pra falar que a gente tá pra gravar um novo CD Futuramente a gente tá selecionando Um repertório pra gravar um CD novo Estamos também Já na micareta de feira de Santana Não sei o dia ainda que a gente vai sair Mas a gente vai sair um dia O povão E o Sem Mais Nem Menos tá junto também com o Nitos pelo Samba Que é um bloco que a gente já puxa Na quarta-feira E tem novidade que vai sair no domingo também Da micareta de feira de Santana E conto com a presença de todos E obrigado a vocês por nos apoiar E dar esse apoio Ao grupo Sem Mais Nem Menos Que já tem 18 anos na estrada Muito obrigado E também estou aqui pra convidar a galera Gente, pra quem não conhece o Barrios Aí tá aqui todo sábado Fazendo pagode gostoso pra galera O pagode de mesa Pra quem não conhece o Barrios ainda Que é uma casa nova Tá se estabilizando agora Vem pra cá Vem curtir Sem Mais Nem menos Vem pro Barrios você também Obrigado a galera Toda a galera que curte O portal MCE Toda a galera aí Não parem de curtir não Faça seu comentário também Se quer se ver Mas eu sou pra beber Quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Mãe de inteiro E divide comigo O seu brigadeiro E nessa linda Agora são dois, dois, três, quatro Quantas você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Se quer se ver Mas eu sou pra beber Se quer se ver Sosseguei Sosseguei Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da palavra Sabe, eu sosseguei Eu sosseguei Minhas vagas, minhas plantas E minha mamãe Eu achei Em você Se quer se ver Mas eu sou pra beber É cultivar Mas já tem meu parceiro Vou ficar em casa Mãe de inteiro E divide comigo O seu brigadeiro E nessa linda Agora são dois, três, quatro Quantas você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Se quer se ver Se quer se ver Mas eu vou bater Depois a flor E se maluca Na nota P, menina E divide comigo Sou um brigadeiro E nessa linda Agora são dois, três, quatro Quantas você quiser A partir de hoje Eu sou um homem de uma só mulher Se agradeCPP Se agradeCPP Se agradeCPP Se agradeCPP Se responsabilizado Se responsabilizasse Se responsabilizade Obrigado.